Não me toque, distante 280 quilômetros de Porto Alegre, é cidade centro do agronegócio, da tecnologia e da inovação, até sexta-feira, dia 15. A Expo Direto Cotrijal, uma das grandes feiras internacionais do setor, chegou à sua vigésima edição. Foi aberta na manhã desta segunda-feira num ambiente de otimismo, compartilhado pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão, pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, por expositores e pelo governador Eduardo Leite. Parabéns à Expo Direto, eu estou feliz de poder estar aqui anunciando também o início das obras da RS 142, 18 quilômetros dessa RS que atende aqui à Expo Direto e ao agronegócio da região, reduzindo o custo logístico, reduzindo a burocracia, reduzindo os custos do próprio Estado, para que quem produz possa produzir mais. Produzindo mais, gera mais emprego, mais emprego e a melhor qualidade de vida para todo o povo gaúcho. As obras começam no próximo dia 19 e ficarão prontas em três meses. A RS 142 é um dos caminhos do escoamento da produção que leva a 386 e com isso leva para o porto de Rio Grande. Era um anúncio esperado há mais de 40 anos. Isso vai trazer muito desenvolvimento na logística de produção aqui. Nometoque, Carazinho, Lagoa dos Três Cantos, Vitor Gref, Tapera, Colorado, Selva. Então quem ganha é a região. 70 países participam da 20ª Expo Direto, mas são os 534 expositores que reforçam a grande dimensão do evento. Nos cinco dias da feira, são esperados 250 mil visitantes. Os negócios devem chegar a 2 bilhões e 700 milhões de reais em benefício dos grandes e dos pequenos expositores. Isso aqui é um espelho da agricultura familiar. Isso aqui é algo assim que engrandece a agricultura familiar. Muito positivo. Com expectativa de boas vendas, sim. Com certeza serão boas as vendas. Para marcar duas décadas de Expo Direto, nomes de 20 pessoas com grande protagonismo no setor foram eternizados na calçada da fama do agronegócio. Expo Direto, que é um espelho da fama do agronegócio.